A Polícia Civil ouviu hoje à tarde o lavrador de 27 anos suspeito de matar a ex-namorada em Ilha Solteira. O crime foi na segunda-feira, mas ele só foi encontrado pela polícia hoje cedo. O suspeito disse que matou a jovem por não aceitar o fim do relacionamento. Jean Gomes de Menezes Santana, de 27 anos, prestou depoimento hoje à tarde. O lavrador, que estava foragido desde segunda-feira, foi localizado pela polícia e contou os detalhes de como matou a ex-namorada. Ele foi recebido sob protestos de várias pessoas que o aguardavam em frente à delegacia de Ilha Solteira. O suspeito disse à polícia que estava escondido em uma mata do município. Ele foi localizado na zona rural de Pereira Barreto, a cerca de 30 quilômetros de Ilha Solteira, e não resistiu à prisão. De pronto, já se identificou como Jean, sendo Jean, e confessou a autoria do homicídio. Questionado sobre a motivação, o mesmo mencionou que foi por causa de ciúmes. Segundo a polícia, Maria Júlia tinha acabado de sair da república onde morava, aqui em Ilha Solteira, e ia para a faculdade. Era por volta das duas horas da tarde e seriam poucos minutos de caminhada até o local. A universitária foi atacada pelo ex-namorado que estava escondido bem aqui atrás. Ela levou 35 facadas e morreu na hora. A vítima cursava o primeiro ano do curso de zootecnia na Unesp, onde mensagens de apoio foram colocadas por estudantes. Eles fizeram diversos atos em homenagem a Maria Júlia, que foi velada e enterrada em General Salgado, cidade em que passou a infância. Diversas pessoas presenciaram o crime e estão sendo ouvidas pela polícia. Familiares da vítima já prestaram depoimento. O pai da jovem, que não quis gravar a entrevista, disse estar triste pela perda da filha, mas feliz com a prisão do suspeito. Em momento algum da prisão, da condição até a central de flagrante, ele mostrou arrependimento, se mostrou uma pessoa bem fria. Um primo do assassino confesso teria ajudado na fuga. Ele chegou a ser preso, mas foi liberado após pagar fiança. Jean foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil, cruel, emboscada e feminicídio. Ele foi encaminhado para a cadeia de Penápolis, onde permanece à disposição da justiça.